Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, boa noite pra quem é de boa noite, boa tarde pra quem é de boa tarde, bom dia pra quem é de bom dia. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do nosso canal Viver Brasil. E além disso, além da gente estar na net, nós estamos também no YouTube. E no YouTube você pode estar nos assistindo em qualquer lugar deste planeta, a qualquer momento. Então, muito obrigado pela sua audiência. E hoje a política volta a funcionar, a ter destaque aqui no BH Todo Dia, porque nós mineiros gostamos de política. Nós vamos ter o prazer de receber uma figura muito importante na política e na economia também do nosso Estado. Ele foi prefeito de contagem nos anos 70, depois nos anos 80 e também nos anos 90. Ele foi deputado federal, foi vice-governador e também governador de Minas Gerais. Vou te contar quem é daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta! Música Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu já te chamo ali para o meu Instagram, para a gente se conhecer um pouco melhor. É isso mesmo, ó. Arroba Elias.sunshine. Sunshine para você, porque o sol brilha para todos e todas, tá bom? Agora eu destacaria para você as redes sociais do nosso canal Viver Brasil. E dentre elas, tem um destaque especial para o Instagram do canal Viver Brasil. Vai lá no Instagram do nosso canal, você vai ver imagens em movimento, você vai ver fotos, você vai ver novidades, quem são os nossos entrevistados. E uma coisa que todo mundo gosta, os bastidores de televisão. Quem é que não tem curiosidade de conhecer os bastidores de um canal de televisão? E aí você vai descobrir, sem fita crepe não tem televisão no Brasil, tá bom? Muito legal. E eu aproveito também para agradecer a sua audiência, você que está acompanhando a gente, pela NetClaro, canal 9 ou canal 527HD. E aí eu preciso agradecer as cidades em Minas Gerais que nos acompanham. Primeiro Belo Horizonte, é claro, né? Depois nós temos o prazer de ter Sabará na nossa audiência. O nosso sinal também chega na simpática cidade de Nova Lima. Depois em duas cidades muito importantes aqui economicamente para a região metropolitana. Betim e Contagem, que hoje no programa tem um destaque especial, tá bom? Daí a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e eu agradeço a audiência de Juiz de Fora. Um beijo e um abraço também para Ipatinga no Vale do Aço. Temos também Governador Valadares nos assistindo ao vivo no Vale do Rio Doce. E não podia ficar de fora o Triângulo Mineiro, né? Uberaba e Uberlândia, duas cidades importantes para o agronegócio, não só de Minas, mas de todo o Brasil. E você que nos acompanha no YouTube, muito obrigado pela audiência. Vai lá no chat, diz o seu nome e a cidade que você nos acompanha, o país, o estado. E a gente vai gostar muito de conhecer um pouco mais você que é nosso telespectador, telespectadora e internauta. O nosso programa BH Todo Dia é uma revista que traz um pouco da cidade de Belo Horizonte para o mundo, de BH para o mundo. A gente fala de cultura, a gente fala de comportamento, de negócios, tudo isso e muito mais. E claro, para essa revista ficar ainda mais completa, a gente precisa de personagens, personalidades. E hoje nós temos o prazer de receber no nosso programa, ele que foi prefeito de contagem, como eu já falei. Foi também deputado federal, importante ali no momento, inclusive, do início da volta à nossa democracia. Foi vice-governador e governador do estado de Minas Gerais. E ele é um personagem importante na nossa história. Tenho o grande prazer de receber aqui no nosso BH Todo Dia, nosso querido Nilton Cardoso. Obrigado, Nilton, pela presença. Obrigado, boa noite a você. Um abraço para você, para o Paulo Sérgio, meu amigo, companheiro de muitos anos. Isso. E parabéns pelo programa. Muito bom programa. Estamos juntos. E foi muito interessante porque para entrevistar uma personalidade dessa, nós precisamos também de uma outra personalidade participando. E é com muito prazer que a gente tem um dos diretores, um jornalista importante no cenário político daqui da nossa cidade, Belo Horizonte, e do Brasil também, que é o meu querido PCO, Paulo César. Obrigado pela presença, Paulo. Obrigado por ter me chamado, né, para estar ao lado do Nilton Cardoso, que eu conheço há tantos anos. Muitas histórias aí, né? Muitas histórias. Muito bom. Mas vamos começar do início. Vamos lá. A gente sempre pergunta para os nossos convidados a sua relação com o Belo Horizonte. O senhor não nasceu em Minas Gerais. Ô, Elias. Sim. Eu tinha aqui criança, 16 anos de idade. 16 anos. Tem? Tem? Estação Fava Viário. Estade humana, pequena. Sua casa de chope? Só a sua casa de chope? Só uma casa de chope? Só. Aí. E a cidade humana, gostosa, 400 mil habitantes. Que recebeu muito bem. Muito bem. Agora, olha bem. Eu vim pela Magnesita e fui na empresa da minha mãe, dos meus amigos da Guimarães e fui para o hotel. Hotel de luxo, o Belo Horizonte. Fiquei lá mais de um mês no hotel. Beleza, hein? Até me acomodar na Magnesita. Sim. E a cidade era pequena. Só tinha havido no contorno alguns bairros. Humanista. E lembro, e fiz ali o CPUR, anos depois, eu andei semana hoje, na Rádio Gabal, né? Ah, é? Não existia Rádio Gabal. Era mato ali. Eu tomei ali, se vir uma guerra por ali, eu ganho a guerra. Todas as semanas eu tomava Rádio Gabal. Então, era uma cidade pequena. Cidade pequena. E o Belo Horizonte cresceu comigo. Eu cresci, o Belo Horizonte, estudei aqui, do Coréia Chieta. Coréia Chieta. É o meu topaio. É a família do meu topaio. E depois fiz Ciências Econômicas. Na PUC? Não. Não, na UFMG. Na UFMG. E fiz na PUC e fiz Direito. Sim. Foi em CS36. E sempre estudando e trabalhando. Estudando mais trabalho do que estudando. Trabalhava demais. Desde criança que eu trabalho. Aí já não estava mais na Magnesita. Já estava nos seus negócios próprios. Não, toda a vida na Magnesita. Toda a vida na Magnesita, tá. Mas quando veio para Belo Horizonte, Nilton, o senhor veio sozinho ou veio a família? Vim só. Só. Com a cara e coragem. Eu, Deus e a cidade. Conheci ninguém. Ninguém. Cidade, ninguém, ninguém. Fiquei aqui, fui no hotel. Conheci sua Magnesita. Você trabalha lá como criança. E você abre lojas. Eu nasci com o espírito fenício. Comerciante. Comerciante mesmo. Isso vem lá. Abre loja. Abri com 18 anos de idade, já tinha quatro lojas. Quais eram, o senhor lembra? Tudo. Relógio. Transição. Colchão também, né? Colchão. Tudo, tudo, tudo. E tinha bar também, um restaurante? Também. Qual que era, o senhor lembra? Eu tinha um bar chamado, vou falar o nome aqui, Cusujo. Cusujo? Esse é ótimo. Na cidade industrial, só tinha um beco, um bar vagabundo. Onde era o Cusujo? Era na cidade industrial. Porque teve um Cusujo também na rua da Bahia. É, lembra dele? Então, barra, restaurante. E minha loja era ali perto. Ah, então ficava prático, né? Ficava de olho nos oios. Eu fui ativo comerciante, desde criança. E essa veia comerciante, veio mais do seu pai ou da sua mãe? Minha mãe. Sua mãe? É. E eu, com 18 anos, tinha 5, 4 lojas. E com 20 anos, eu abri um império já. Fábrica de colchão, fábrica de armazéns, contorno, armazéns industrial, lojas do ouvidor. Sim. É impressionante. E aí um restaurante também? O senhor trabalhava numa magnesia? Que restaurante também? Tinha, né? Eu lembro, é o Rancho, lembra? É o Rancho? Lembra? Isso é mais novo que eu. Por fim. É o Rancho, é o Contorno, Roda Bahia. Isso. E lá, eu tinha dois empregados famosos. Dois empregados famosos. Clara Nunes. Ah, não acredito. Meu empregado. É. E sabe quem ele também? Aguinaldo Timoto. Ah, esse é ótimo. É mesmo. Ele comprava queijo pra mim, cantava, fazia muita balgazarra, e o grande amigo que eu tive. E eu também morreu. Morreu. É. Agora, pessoal, você estava com uma curiosidade, né? Qual que é que você ia perguntar pra ele? Se ele continuava trabalhando na magnesia? É. Você continuou na magnesia? Na magnesia até... Na magnesia eu saí de empregado, fui diretor. Você foi dono lá, ué. Fui. Foi dono, fui dono. Fui diretor. 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 Mas vendemos para o grupo da XP, e hoje é internacional. Se ele vendeu... Na época... Vendemos bem. Na época o Plinio Orts trabalhava lá. Trabalhava bem o amigo. Que era gerro, né? Hein? Ele era gerro, né? É gerro doutor Nélio que parece. Exatamente. Belo Horizonte é uma cidade boa pra abrir um negócio? É. Comecei, acho que qualquer época é boa pra ele. Eu só comecei a ser estudado. E eu tinha aqui várias lojas. Belo Horizonte, na cidade industrial. Eu me dei muito bem no começo. Felizmente. E como é que você descobriu Contagem, assim, como uma cidade forte? É da magnesia. Eu saí de Brumado, até com 16 anos de idade, já fui pra magnesia. Já trabalhando na magnesia. Quando criança, lá na magnesia. E lá eu comecei a desenvolver política, futebol, comércio. E fui até ser prefeito de Contagem. Perfeito. Vamos, então, nessa primeira candidatura sua, a prefeito de Contagem. Isso foi em 1972, né? É. E aí eu lição em Contagem e não parei mais. Felizmente. Daí em diante, eu fui reeleito, prefeito, duas, três vezes prefeito, deputado de Minas. Isso. E o Paulo? Hein? Eu fui em uma avatada de Minas Gerais, deputado federal. Por isso que é. Por isso que é. Tanto é que cogitaram para presidente, né? Para candidato a presidente. Não, não. Nessa época, nessa época, eu era... Já é depois. Sim. Prefeito. Depois eu fui deputado federal. Depois eu fui governador. E o meu filho vai herdar essa esteira iluminada de progresso. Ele vai ter que tirar esse mesmo caminho. É. Não tem saída. É. Se bem que ele é deputado federal hoje... Isso. Ele tem que ser prefeito de Contagem, né? Hein? Ele tem que ser prefeito de Contagem. Não, ele vai pular essa etapa. Vai pular? Vai. Ele vai ser deputado federal agora pela terceira vez. E vai ser governador do estado. Eu tenho certeza disso. Porque ele é melhor que eu. Mais inteligente. Mais capaz. Para cinco idiomas. Eu sou um homem grosso. Meio bronco. Não. Para que isso. Não, né? Você finge que é bronco. Porque você é um homem extremamente culto. Tá? Mas deixa essa onda que você é bronco. Essa onda que você... Não tem nada de bronco, não. Eu sei que você é muito... Sim, mas meu filho é melhor que eu. Com certeza, Doutor Júnior vai ser o grande governador de Minas Gerais. Vamos aproveitar, Newton, o IPCO e você que está nos acompanhando. Vamos colocar algumas fotos. Ah, não. Pois não. Pois não. O Zé Murilo Procópio. Meu amigo, pessoal, meu advogado. Mandou uma mensagem para mim aqui para te lembrar que ele foi o único emprego que ele teve. Foi procurador em Contagem. Em Contagem em 1972. É. É um rapazinho. E ele trabalhava de 5 da manhã às 11 horas. É, é verdade. Parabéns. Legal demais. Muito bom. Muito bom. Como eu tinha falado, nós temos umas fotos. Podemos ver, Newton? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Isso. Então, maestro, coloca para a gente. Olha isso. Isso é uma festa, hein? Isso aí, da camponesa antiga. Acabou. A camponesa que... Muita casa de 52. Eu frequentei muito lá. Olha que barato, hein? É. Isso. E elegante. Muito elegante. Vamos para a próxima foto. Aí a família... Família toda, reunida. São 15 irmãos? 15 irmãos. Onde é? Terezinha, onde anda? É, jornalista. Ela mora na Bahia. Moro, mas jornalista famosa, jornalista. Em Salvador, né? Em Salvador, é. Então, a família toda, muito bem. E aqui você é meu pai. É. É verdade que sua mãe era mais rigorosa? Minha mãe... Era grande comerciante também. Isso. Era tabelhante de notas. Isso. Opa, olha aqui. É a minha origem de facendeiro aí. Cuidando de vaca. Isso. E que o senhor gosta até hoje, né? Até hoje. Professor Ivan, meu formato de Direito. Direito na PUC. Isso. Muito bom. De beca, né? Elegante. É. Com a formalidade da época. Muito bom. Por falar na PUC. O senhor também fez parte do movimento estudantil na PUC. Foi? No DCE. DCE. Foi o presidente da União Colegial de Minas Gerais. A gente tem muito melhoras hoje. Fiz greve melhoras hoje. Fiz greve? Ah, me conta isso. Conta... Pariu o trânsito melhoras hoje. Por que na greve? É por causa do aumento de passagem. Passagem de ônibus? Conta a Telemig. É. Não tinha telefone melhoras hoje. A gente tem muito. E tinha melhoras hoje um jornal famoso. Binômio. 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 Isso mesmo. Que me ajudava muito. É. Um jornal de esquerda. Um jornal combativo. Isso. E bom jornal. E me dava muito espaço. Isso. Eu achei que foi uma... Pela lembrança, né? Mas gostava de falar mal de todo mundo. Todo mundo. Binômio é muito importante. José Maria Rabelo, né? José Maria Rabelo. Não. Foi eu, né? Eu era sócio dele. Sócio dele. Não é? Figuras importantes. Euroarantes. Euroarantes. E essa da política estudantil é que surge o desejo de ser prefeito de contagem? Não. Foi assim. Eu fui líder estudantil e depois em contagem comecei a vida política. Contagem não era nada. Contagem não era nada. Era cidade pequena, sem expressão nenhuma. E felizmente hoje eu adoro a cidade de Minas Gerais. Contagem estourou na minha época. Porque é uma cidade humilde, pequena, sem expressão. Mas com muita indústria, né? Hoje tem muita indústria e hoje é a potência de Minas Gerais. Amo contagem. Nessa primeira gestão em contagem, né? Nos anos 70, o que o senhor lembra que o senhor levou para a contagem? A grande empresa, os cinco. Ah, os cinco. Isso. E construí a Avenida José de Oliveira. Que avenida que é essa? Sabe quem é José de Oliveira? Pai de Juscelino. Pai de Juscelino. Perfeito. Ele me fez uma carta linda, Juscelino, carta linda, de próprio punho, agradecer a lembrança que eu tive do pai dele. Porque o pai dele não era lembrado, não. Dona Júlia lembrada, as filhas lembradas, e ele não. Então ele lembrei do pai dele, o José de Oliveira. E o principal pedido de contagem é o nome do pai dele. Perfeito, muito bom. E aí, já eram uns anos 70, a gente vivia numa ditadura, não é? Não contagem tinha nada. O Tiago, a luz, o telefone, tudo, 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 tudo. Contagem é... Deus fez o mundo e eu fiz contagem. Mas o senhor era do partido que era o PMDB na época, não é? Não, era o MDB. MDB, isso. Eu, com a Revolução, abri-se o quadro partidário. Arena e MDB. Eu fui para o MDB. Nós éramos 16 prefeitos em Minas, em todo o Minas Gerais, 16 prefeitos. Exatamente. E estava falando que ele era prefeito comigo, em Juiz de Fora, 16 prefeitos. E nós começamos a luta gloriosa na oposição. Isso. E hoje continua aqui, ó. MDB, exatamente. Passou para o PMDB, volta agora para o PMDB e o senhor continua nele, fiel ao partido. Fiel ao partido. E aí o senhor termina a prefeitura e resolve ser candidato a deputado. É, fui deputado, vai votar de Minas Gerais e voltei para a contagem com cinco candidatos contra mim, na segunda eleição minha. E tive sabe quantos por cento? 92 por cento. 92 por cento. É, eu vi isso. Na primeira o senhor teve 70 e depois 92 por cento. Ou seja, a contagem gostou do senhor. É, gostou de mim. É. Mas eu quero voltar no deputado. Aí o senhor encara Brasília, na época ali da volta da democracia. É, Brasília não existia ainda a televisão. Brasília chegava no mês de agosto, não tinha ninguém. Eu lembro, cheguei em agosto em Brasília, tinha dois deputados no plenário. Dois. Dois deputados? Eu não tinha televisão. Eu não tinha, né? Eu só, e eram 500 deputados só. 300 deputados, hoje são 522, parece, né? E não tinha deputados. É. E outra coisa, eles ficavam bem, deputados tinham prestígio, tinham carro, tinham tudo. Hoje, hoje o deputado tinha fama de rico, mas não, coitado. Não tinha dinheiro, não. Vamos aproveitar e falar disso. O político hoje, ele é muito mais taxado do que na época do senhor. O que o senhor acha? É, a política é muito gloriosa. Ela, ela, eu fui infelicitado aqui na política por causa do jornal que eu fiz contra mim. Porque eu fui muito moralista. Eu cheguei na política para moralizar a política. Nada de empreguismo, nada. Eu fiz um governo sério, competente. O maior governo de milha de Jair foi o meu, graças a Deus. Estradas, hidroelétricas, hospitais, casas populares, sem dívida. Mas não de empreguismo. Hoje não, hoje a cena é cura. Hoje em dia, tudo, esse que eu respeito muito, não fez nada. Respeito muito. Eu apoiar o Zema, não fez nada. Não fez estrada nenhuma em Minas Gerais. Eu rasguei, ó, em Minas está cheia de estradas hoje. Que o senhor fez, eu lembro. Forte, norte a sul. Estradas, hidroelétricas, tudo mais. E deixei o nome a Zenaia em Minas Gerais. Com o trabalho de outubro. E com o partido pelo Estado de Minas. Bom, vamos entrar nessa questão. O senhor foi deputado federal e depois daí o senhor resolve ser, junto, claro, com o partido, candidato a governador de Minas. Como é que foi essa campanha aí? O senhor se lembra? Glória e rosa. Todos contra mim. Todos. Para falar se é a verdade, a Helio Garcia, presidente, o governador, contra mim. É, eu lembro. Assembleia contra mim. Federal contra mim. Ser sozinho. Sozinho. O senhor Pimenta da Veiga era candidato? Pimenta da Veiga era candidato? Não, foi da convenção. A convenção, mas ele perdeu. Você ganhou a convenção. A convenção dele. Isso. E a sua vice era a Júnia Marise. É, a Júnia Marise. O senhor Pimenta da Veiga era a Júnia Marise. E eu vendei com liberdades por isso. Eu não tinha convido com ninguém. Fiz um governo limpo, tranquilo, transparente, sem deixar dívida e com muitas realizações. Sim. Pessoal, você lembra dessa época, dessa campanha para governador? Foi uma surpresa. Claro, lembro. A vitória do Newton. E depois o seguinte, o Newton não foi presidente da república porque não quis. Ele não quis. Opa, essa informação é boa. Porque, por exemplo, eu fui jantar no Palácio com ele, com o Caio de Alcântara Machado, que era um dos maiores empresários de eventos do país. Ele veio de São Paulo para jantar com ele. Eu fui jantar lá no Palácio. Na saída, eu fui deixá-lo no Hotel Del Rey. Aí o Caio vira para mim, Paulo César, esse homem tem que ser presidente da república. E aí veio a campanha, o candidato foi o Collor. Collor de Alagoas. Se ele fosse o candidato, de Minas Gerais, estava eleito. Aqui e ali. Isso. Eu cheguei lá, Sudene, Valdipires, que já morreu, na Bahia. Eu lembro dele muito. E Miguel Arraes. Sim. Comprou a missão de candidato a governar a presidente da república. Eles queriam que o senhor fosse candidato. Comprou. Queria todo apoio do Nordeste. Todo apoio. Todo apoio. Imagina, Nordeste e Minas juntos. É, em Minas juntos. Aí, foi não. Desculpa, mas eu não quero não. Por quê? Porque, olha aqui, é um cargo... Eu não tenho inveja do atual presidente. É combativo demais. O presidente sofre, sofre, sofre. Todo lado, ataque, ataque, todo lado, ataque. Mas o senhor também foi atacado e resistiu. Resistiu, mas eu resisti em Minas Gerais. Você já estava encorpado. Aqui é meio trincheira, aqui é meio trincheira. Aqui em Minas, daqui eu atirava. E ajudei o Sarney a ser presidente do Sarney. Pois é, eu me lembro de uma entrevista que o senhor deu à Estuede, né? Dizendo o seguinte, eu garanto o Sarney. Eu garanto as eleições. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. 89? É. Que situação foi essa? Porque o Sarney estava muito enfraquecido. Muito enfraquecido. Depois do plano dele, o plano Cruzado II, ele funcionava. Ele caiu muito, o Sarney. E que eu tinha do poder. Eu garantei ele há cinco anos. O meu erro foi esse? Foi. Foi um grande erro. Eram quatro anos o mandato. E eu banquei cinco no Sarney. Porque tinha que passar pelo Congresso. O senhor estava no Congresso. Eu sigulei o Congresso todo do lado dele. Sarney me devem esse favor. Meu grande erro foi esse. Porque foi muito desgastante, né? Mas eu mandava o governo dele. Minas Gerais tinha oito ministérios. Oito ministérios. O Alminas mandava no Brasil. E inflação também, né? Isso corrói qualquer governo. No segundo mandato dele foi. Agora, Minas realmente perdeu muito o prestígio, né? Caiu demais. Você vê hoje, por exemplo, no governo aí do Bolsonaro, teve um ministro que caiu, que foi o Marcelo. É. Não tem mais nenhum mineiro. Agora tem o Marcos Montes que substituiu. É. Era vice-ministro. É. Agora é ministro. Minas perdeu muito o prestígio. Muito, muito. E não temos nem candidatos, né? Eu tenho essa dificuldade, né? E eu bancava Minas Gerais. Minas Gerais estava na frente. Tudo, tudo, tudo. Tá bom. Vamos segurar um pouco? Porque a gente vai para o intervalo. Tá bom? O papo tá bom. Ele vai continuar. A gente tem mais fotos para o outro bloco. E temos aí o prazer de estar recebendo aqui no BH Todo Dia um pouco da história, né? Conferindo um pouco da história política, não só de Minas, mas do Brasil. Com a participação do governador, Newton Cardoso. E também com a participação do nosso jornalista, nosso diretor, PCO. Tá bom? Intervalo. A gente volta em instantes. Valeu, maestro. A gente volta em instantes.